Tem 3 duende verdes invadiram a casa do Homem-Aranha e ele vai ter que derrotar os 3 rapidamente Olha, já tem um aqui galera, vamos derrotar esse aqui Toma, para de mexer na planta seu marginal Legal, o primeiro já foi, agora a gente vai ter que ver se tem algum no segundo andar E a gente tem pouco tempo pra isso, porque senão eles vão destruir a casa do Homem-Aranha Cadê o duende? Aqui nada Vamos investigar isso aqui Onde que pode estar o próximo duende verde? Será que tá no quarto da minha filha? Aqui, não, só tem uma opção Ele tava no banheiro, já foi mais um Legal, conseguimos dois Aqui, droga, o problema disso tudo pessoal é que o Homem-Aranha tá acabando destruindo a casa toda Tá, mas agora só falta o terceiro Olha, toma, yes, conseguimos Derrotamos os 3 duendes verdes que estavam atacando a nossa casa E isso é muito bom, porque agora pelo menos Não, 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 não. O que que tá fazendo com a minha casa, a minha aranha? Ai, eu tô caindo no chão Amor, calma, amor, não é nada do que você tá pensando, né, pessoal? Você destruiu a minha casa, a minha aranha, toma! Caramba, ela tá muito bolada com a minha aranha, galera, é melhor ele sair correndo um pouquinho. Vai embora! Persegui, tá? Vai embora! Eita, preula, o Homem-Aranha tá correndo um pouquinho da sua namorada porque ela tá completamente surtada atrás dele. Eita, preula, olha isso! Você tá expulso de casa! Vai embora! Que isso, amor, olha, olha, agora sou eu falando aqui, eu não vou, eu não vou tá expulso de casa, você tá ficando louca? Não tô ficando louca, você tá me chamando de louca, é? Ai, droga, você vai ter que ir embora de casa porque você explodiu toda a nossa casa e aqueles duendes, eles eram os bonecos que eu comprei pra fazer medo para o nosso filho que tava muito pertinho. Então, Homem-Aranha, então, vai embora daqui! É, e foi assim que o Homem-Aranha foi expulso da sua própria família no mundo do GTA. Coitado, galera, será que isso existe na vida real? Será que alguém já expulsou o próprio marido de casa? Eu acho que já, pessoal. Mas os motivos... é melhor a gente não entrar nessa consideração aqui. Mas, enfim, bora ver como é que o Homem-Aranha vai superar essa parada toda. Ai, amor, graças a Deus eu expulsei o Homem-Aranha de casa, Bebê-Aranha. Oi, papai, eu tô aqui, cadê o papai? Ai, o seu pai, eu expulsei ele de casa porque ele acabou com sua surpresa. Ai, papai, não poderia ter expulsado o papai de casa, ele que deixa a gente seguro. Agora qualquer um vai poder sequestrar a gente. Claro que não, Bebê, nós estamos seguros. Ah, mas que ele está seguro seu papai não, e é muito perigoso essa cidade. Ah, Hulk, esmaga! A família Homem-Aranha está sozinha. E Hulk vai fazer uma coisa. Vou capturar você. Ah, não! Alguém tem 50 centavos pra eu comer, pra eu comer, pra eu comer? Tô morrendo de fome, por favor, alguém me ajuda aqui em qualquer moedinha que puder? Por favor, pra comer, pra comer, pra comer. Caramba, o Homem-Aranha tá morando debaixo da ponte e tá sem dinheiro. Olha que doideira. Mas, peraí, quem que apareceu ali na frente? Parece ser o incrível Hulk. Será que o Hulk vai ajudar o nosso amigo Aranha? Ah, Hulk passear. Pra comer, pra comer, pra comer. Alguém tem descante de seu tarro? Descante de seu tarro pra eu comer, pra eu comer, pra comer. Homem-Aranha tá na rua fazendo o quê? Ah, e aí, Hulk? Eu tive que virar mendigo, cara. Ah, por que Homem-Aranha? O que aconteceu? Ah, não! Eu fui expulso de casa. Ah, mulher. Meu Deus do céu. Eu vou te levar pra casa, te dar um banho e te deixar levinho e folha. Por que acaso tu tá fazendo o programa do Gugu, Hulk? Ah, não é, Gugu. É Luciano Hulk. Ah, Luciano Hulk. Eu te levo pra casa, te adoto se for preciso, porque eu sou um bom samaritano. Ah, eu não sei, Hulk. Eu não sei se eu vou me sentir muito à vontade na tua casa, não. Tá negando ajuda? Ah, galera, será que o Homem-Aranha vai ficar feliz morando na família do Hulk? Entrando na família do Hulk? Bora ver, né? Ele não tem o que perder mais. Ele já não tem casa, nem carro, nem esposa e nem filho. Então, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que ele deveria aceitar a proposta do Hulk. Ah, tá, Hulk. Aí, eu quero sim, mano. Eu quero trabalhar e ser da tua casa. O que é isso, Hulk? Caramba, olha onde é que a gente acordou, galera. O Homem-Aranha agora tá de frente com a mulher Hulk. Olha que legal. Ele parece que tá na casa do incrível Hulk. Mas isso não foi muito consentido, né? Oi, Homem-Aranha. Seja bem-vindo à família do Hulk. Aqui você vai poder ter uma vida melhor e muito mais verde. Nós comemos alface e rúcula todos os dias. E você pode ficar à vontade. Pode curtir a nossa piscina, o nosso spa de massagens, a nossa bola de bilhar, mesa de tênis e tudo mais. Você vai adorar morar na nossa família. Aqui a nossa casa é igual coração de mãe. Nós acolhemos todos os heróis. Você só precisa pagar uma pequena mensalidade no valor de 500 mil reais mensais. E o seu tratamento vai ser VIP e você vai ter direito a viver 30 anos no nosso metaverso. Seja bem-vindo, novo familiar da família Hulk. Eita, lasqueira. Algo me diz que 500 mil por mês não é nada barato. E agora o Hulk apareceu aqui. Pera, vamos botar o Homem-Aranha se escondendo aqui. Vamos espionar pra ver o que ele vai falar com a namorada dele. Amor, olha, cadê o Homem-Aranha que eu trouxe? Ah, ele acabou de se esconder ali na parede ali na frente, amor. Por quê? Porque eu tô louco atrás dele. Hulk quer fazer boneco de Homem-Aranha. Brincar de bater, brincar de... Brincar de destruir com carros. Amor, mas olha só. Agora que o Homem-Aranha vai entrar pra nossa família, a gente tem que tentar um tratamento VIP pra ele. Ele vai ser o nosso novo filho. Não, tratamento VIP de Hulk ser esmagar, ser fazer destruição. Não, mas confira só. Imagina qual vai ser a reação do Homem-Aranha depois que ele descobrir que nós sequestramos a mulher e o filho dele e colocamos eles na java que tem lá embaixo no nosso porão. Ah, o que não saber. O que não saber, mas eu acho melhor fazer... Essa mulher vai dar problema. Meu Deus, eu tô muito bolado, galera. Eles sequestraram a família do Homem-Aranha e colocaram no porão. Tá, eles estão conversando ali, então é melhor o Homem-Aranha arrumar alguma forma de salvar a sua esposa. Ele vai ter que chamar a atenção dos Hulk pra eles saírem dali. Já sei, ele pode tacar uma granadinha bem ali na beirinha pra ver se eles vão até ali pra ver. Vai, vai, vai. Ó, tá calmo, quebrou o vidro, quebrou o vidro. Ah, não. Tá, legal. Quem fez isso? Vou mostrar uma lição pra essa mulher aqui. Toma, pronto. Tá, legal. Vamos entrar no porão aqui e vamos ver se minha família tá aqui embaixo. Vai, 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 vai. Eles realmente estão ali. Ai, droga. Tá vendo? Isso que dá. Ah, a Mulher-Aranha expulsou o Homem-Aranha de casa e agora ela tá presa. Ai, amor, não, desculpa. Eu não deveria ter te expulsado de casa. Só foi você sair e o Hulk apareceu e me amarrou junto com o Bebê-Aranha. Ai, droga. Tá, eu vou ter que arrumar alguma forma de liberar vocês. Eu acho que essa granadinha de teia vai conseguir liberá-los. Uou. Bom, pronto, beleza. Galera, o Homem-Aranha buscou liberar a família dele. Agora é só a gente sair daqui e dar um chega pra lá nesse Hulk maldito. Toma aqui, seu otário. Vai. Acaba, por favor. Toma. É, caiu na piscina. Legal. Agora a gente só precisa fugir daqui e pronto. O Homem-Aranha foi salvo, apesar dele ter entrado pra família do Hulk. Obrigado. Obrigado.